Olá amigos, o Alocetesb de hoje é sobre o lixo plástico no mar. Você sabia que cerca de 8 milhões de toneladas de plásticos entram no oceano anualmente? Que atualmente 90% das aves marinhas possuem fragmentos de plástico no seu estômago? E que até 2050 teremos mais plásticos do que peixes no oceano? Que os microplásticos estão entrando na nossa cadeia alimentar e também estão presentes no nosso ar, na nossa água e no solo? A poluição marinha é um problema transfronteiriço que todos os países compartilham. Os objetos plásticos viajam nas correntes oceânicas, colocando em risco os ecossistemas e a vida selvagem. Você sabia que sem mudanças sistemáticas urgentes na forma como o plástico é produzido, na forma como ele é consumido e eliminado, a poluição do plástico deverá dobrar até 2030? Conforme a consultoria McKinsey, das 260 milhões de toneladas anuais de plástico descartadas no mundo inteiro, apenas 12% são reaproveitadas. O restante termina indo para aterros e locais distantes, locais remotos, como o caso da depressão Challenger, o ponto mais baixo da superfície terrestre. Situa-se na fossa Marianas, perto das Ilhas Marianas. Nada mais impactante do que ver um vídeo ou uma foto com uma ilha de plásticos flutuando nos mares. Essa imagem choca, pois somos obrigados a refletir sobre o nosso próprio consumo e sobre o que fazemos com o lixo que produzimos. E como esse lixo plástico chega às águas tão distantes? Os pesquisadores afirmam que isso se dá a partir das correntes marítimas. Em seguida, devido à radiação solar, nós temos a fragmentação do plástico, que pode ser confundido com alimento por algumas espécies marinhas. O oceanógrafo neozelandês Laurent Le Breton sugeriu em dois estudos publicados pela revista científica Nature, em 2017 e 2019, que os rios, especialmente os maiores e mais poluídos, são determinantes na chegada de plástico ao mar, pois eles arrastam, conforme se estima, entre 1,1 e 2,4 milhões de toneladas anuais. Le Breton inclui também a sujeira nas praias, a pesca, a aquicultura e o tráfego marítimo entre as causas que explicariam como o plástico chega ao mar. Não é em vão que os resíduos procedentes dos barcos signifiquem quase que a metade dos resíduos encontrados até a data presente na ilha de plástico que se encontra no Pacífico Norte, tal como garante um recente estudo publicado pela revista Nature. As águas residuais, o vento, a chuva e as inundações também levam o plástico terrestre até os oceanos, especialmente os descartáveis, como sacolas, canudinhos, cotonetes de algodão ou embalagens. Para falar sobre esse cenário, em especial esse cenário brasileiro e mais especificamente o do Estado de São Paulo, eu vou conversar com a Cláudia Lamparelli, gerente do setor de águas litorâneas da CETESB e Carlos Vieira Filho, presidente da Abrelp. Eu ressalto a vocês que nós estamos respeitando o distanciamento social nesse programa e por isso não usamos as máscaras, mas com todo o cuidado para a saúde dos nossos participantes. Estamos de volta com o Alô CETESB e hoje falando sobre o lixo plástico no mar. É um enorme prazer receber nessa data a Cláudia Lamparelli, que tem doutorado em saúde pública, mestrado em ecologia e graduação em biociências pela Universidade de São Paulo. Cláudia trabalha na CETESB há 34 anos e há 24 anos está na gerência do setor de águas litorâneas. Ela tem uma experiência muito vasta no tema que nós vamos tratar no programa de hoje. Nessa gerência também, nos últimos anos, ela tem se dedicado às questões da gestão da zona costeira, em especial no que se refere à qualidade das águas costeiras e também coordenando os programas de monitoramento ambiental desse ambiente. Ministra cursos sobre gestão de qualidade das águas costeiras, monitoramento ambiental e participa de bancas examinadoras em diversas universidades, em especial na Universidade de São Paulo. Também participa de eventos científicos com apresentação de trabalhos, ministrando palestras, tem publicações científicas, livros, artigos em revistas. Eu mesma tive o prazer de acompanhar a Cláudia numa viagem às Ilhas Seychelles, num evento da ONU, em que nós pudemos discutir não só a questão do lixo plástico no mar, mas o tema da gestão de resíduos sólidos de uma forma geral. Então, Cláudia, é muito bom recebê-la nessa data e podemos explorar um pouco do seu conhecimento nesse tema que é um conhecimento tão vasto. E aí eu já iria para a nossa primeira questão, que eu acho que é fundamental para quem assiste um programa que trata de resíduos no mar. Que tipo de resíduos nós encontramos, em especial resíduos plásticos e microplásticos, no ambiente marinho? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Patrícia para participar desse bate-papo sobre um tema muito importante e esclarecer alguns itens sobre essa questão do lixo no mar para quem está assistindo. Então, com relação ao lixo plástico no mar, é um problema relativamente recente, os estudos também são recentes e, se tratando de mar, de oceano, são sempre questões globais. A gente está falando de questões que envolvem todo o planeta. A produção dos plásticos, ela iniciou na década de 50 e essa produção vem crescendo exponencial. Tudo que a gente, se a gente chega em casa e olha, tudo tem plástico. Ele tem uma utilidade fantástica. Então, com essa produção de plástico, acaba tendo resíduos plásticos. O Brasil, por exemplo, ele está no quarto lugar de produtor de resíduos plásticos. Só atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. Com 11 milhões de toneladas por ano de resíduos plásticos que são produzidos aqui no Brasil. Para onde vai tudo isso? Então, se eles não têm uma destinação correta, eles acabam terminando nos cursos d'água e vão para o mar. Quando chegam no mar, como o plástico demora muito para se decompor, eles vão ficar muito tempo lá. E eles acabam permeando diversos compartimentos, seja na água, no sedimento ou mesmo nos organismos que acabam ingerindo esse material. Então, ele dura muito tempo no ambiente e para poder corrigir isso, tem muito trabalho para ser feito. Uma coisa que é nova é a questão dos microplásticos. Os microplásticos, todo mundo vê garrafas de água no mar ou na praia, todo mundo está relativamente acostumado. Não que seja bom se acostumar com isso. Mas os microplásticos, eles são pedacinhos de plástico menores do que 5 milímetros. E eles podem estar em todos os lugares do ambiente marinho e a gente não consegue perceber. E às vezes as fontes são difíceis de controlar, como por exemplo, tecido, fibra de tecido têxtil, poeira de cidade, resíduo de pneu. Então, tudo isso também é plástico e acaba no mar. Cláudia, e claro que isso gera uma poluição, é um tipo de poluição no mar também. Eu acho que é interessante colocar para os nossos internautas que nos acompanham hoje, que tipo de impactos essa poluição traz para o ambiente marinho. Qual o problema real que nós temos em função disso? Bom, tem uma série de problemas. Então, tem uma estimativa que já existe no mar, 150 milhões de toneladas nos oceanos. Tudo isso são estimativas. E também que cerca de 8 milhões de toneladas são lançadas no mar todos os anos. Então, a quantidade é muito grande. E tem diversos tipos de plástico. Os impactos, primeiro a gente vai falar dos impactos na fauna, nos organismos marinhos. Então, muitos organismos acabam morrendo pelo contato, pode ser com rede de pesca, ou por ingerir uma sacola plástica. Então, eles acabam morrendo afogados, asfixiados, ou não conseguem se alimentar. Então, tem uma série de problemas que são problemas físicos. Eles ficam presos nesses resíduos plásticos e acabam morrendo. Seja porque não conseguem se alimentar, não conseguem respirar, enfim, tem uma série de problemas. Também pode ter a questão das substâncias tóxicas. Então, o plástico em si, ele pode até ser inerte, mas ele tem aditivos, ele tem a tinta, a coloração, que são compostos por substâncias tóxicas. Os organismos se alimentando disso, isso vai acabar se acumulando na cadeia trófica. E pode também terminar no prato dos seres humanos. Então, também é um problema de saúde se a gente se alimentar de um peixe, que comeu um crustáceo, que comeu um fitoplâncto, etc., e isso está se acumulando. Não tem dados muito precisos ainda sobre isso e é claro que na hora que você vai comer um peixe, você come o músculo, não as vísceras. Então, precisa ver onde é que isso está acumulando. Mas são impactos importantes desse tipo de poluição no ambiente marinho. Eu acho interessante você trazer esses elementos, porque muitas vezes as pessoas pensam que é um exagero, ou um exagero da mídia, que reforça muito a questão dos animais que morrem em função, por exemplo, de ingerir uma sacola plástica e coisa do gênero. Mas a gente percebe pelos estudos e pelo trabalho realizado na parte científica, que não é um fato isolado. São fatos que vão sendo repetitivos e, portanto, eu acredito que eles saiam daquela esfera que nós chamamos de impactos ambientais e passem, de fato, a configurar danos. Danos a essa fauna, danos a esse ambiente marinho e, inclusive, as pessoas, como você bem colocou, em relação à saúde. Agora, é interessante pensar em como nós podemos trabalhar para minimizar esses impactos. Então, tem sugestões que podem ser dadas para quem nos assiste hoje, de uma forma geral, numa atuação de todos nesse sentido? Sim, claro. Tem várias maneiras de atuar na minimização desses impactos, ou na diminuição dessa poluição por plástico no ambiente de uma forma geral. Tanto dos indivíduos, da população em si, seja individualmente, ou da coletividade, ou até políticas públicas, vários órgãos e esferas do governo também podem ter iniciativas que vão ajudar. A gente pode atuar nas diversas fases do ciclo de vida do produto. Então, na produção, por exemplo, pode-se pensar em outro tipo de plástico, plástico vindo da cana-de-açúcar, plástico de milho, evitar o plástico, então, originário do petróleo. Também pode pensar em uma embalagem diferente, que utilize menos plástico. Então, tudo isso, acho que até a indústria já está se mexendo nesse tipo de, nesse sentido. O consumo também é importante. Você pode diminuir o seu consumo de plástico. Eu, na hora de comprar alguma coisa, vou optar por uma embalagem que não seja de plástico. Eu não vou usar copo descartável. Eu tenho o meu copinho de silicone que eu levo. Eu não vou usar o canudo. Eu não vou usar o cotonete de plástico. Então, atitudes individuais também, pouco a pouco, pode também colaborar com isso. Além disso, claro que tem os planos de resíduos sólidos, a gestão dos resíduos sólidos nas cidades. Tudo isso também importa. Se ele tiver uma destinação certa, ele não vai terminar no ambiente. Outra coisa importante, reciclagem. Reciclar é muito importante. A coleta seletiva é importante. Então, você também não descarta esse material assim que você usa. Por exemplo, esses plásticos descartáveis, que a gente chama de uso único, ele é produzido, você usa o canudo e joga fora. E ele vai ficar anos e anos no ambiente para se degradar. Tem até legislações que estão fazendo banimento desse tipo de plástico. Esse tipo de plástico representa cerca de quase 50% do plástico encontrado no mar. Então, é uma parcela muito grande. E pode-se evitar esse. Tem outros plásticos que são úteis, que você precisa para fazer automóvel, para cirurgias, etc. Em hospitais se usa muito. Mas esse tipo de plástico, ele pode ser banido, digamos assim. E também tem a logística reversa, das indústrias cuidarem desse produto até o final. Tudo isso são iniciativas, ações que podem ajudar a diminuir a poluição por plástico no mar. Eu acho interessante colocar dessa forma, porque nós percebemos que não é uma atuação individual. Não adianta eu pensar somente na questão da produção, apesar de que é um ponto sensível. Eu até reforço que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz um regramento no sentido de se trabalhar melhor a própria embalagem. Então, não é apenas a gestão de resíduos, mas também o design do produto, o design da embalagem e o próprio material do qual essa embalagem é composta. Então, nós vamos evoluindo para novos tipos de materiais. Mas, além disso, acho que você reforçou um ponto fundamental, que é a questão da participação do consumidor. Eu acho que no Brasil nós somos muito educados a achar que como consumidores nós não fazemos a diferença. Então, o meu consumo é tão individual, tão pequeno, perto do todo, que ele não vai fazer a diferença. A única coisa é que se todo mundo pensar assim, nós vamos ter cada vez mais esses resíduos plásticos gerando problema. Então, é importante que cada um pense o seu próprio consumo e escolha melhor. Eu acho que deixar de usar o canudinho, por exemplo, é uma coisa que não custa tanto para as pessoas e que tem um efeito prático e interessante. Agora, a CETESB, como Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, tem uma preocupação em relação a esse tema. E você, para nós, na CETESB, é uma referência nesse assunto. Uma pessoa que trabalha há muitos anos no tema. Então, eu gostaria que também você pudesse explorar um pouco aquilo que a CETESB vem fazendo em relação a essa temática. Certo. A CETESB, na verdade, ela já está trabalhando nessa temática há muito tempo. Desde que ela surgiu, porque a CETESB faz o controle e faz a gestão dos resíduos sólidos, dos aterros sanitários. Isso é muito importante. Então, se você tem uma destinação correta, esse material não vai terminar no ambiente. Isso a CETESB faz há muito tempo. Publica todos os anos um inventário de resíduos sólidos, que mostra que houve uma evolução muito grande dos aterros adequados, que agora não são mais lixões, etc. Então, isso no Estado de São Paulo é uma questão praticamente resolvida. Isso é muito importante. Então, a CETESB, indiretamente ou diretamente, já vem trabalhando nisso, porque isso vai diminuir a poluição por plástico no ambiente marinho. Além disso, tem a questão da logística reversa. A CETESB assinou acordos com vários setores da indústria, que era um procedimento que estava previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Agora, também vincula um plano de logística reversa no licenciamento. Então, para que a indústria seja licenciada, ela precisa ter isso. Isso é muito importante. Então, a CETESB já vem trabalhando nessa questão, que acaba refletindo na diminuição da poluição do plástico no ambiente marinho. Além disso, em termos internacionais, a CETESB, enquanto centro regional da Convenção de Estocolmo, também está participando de reuniões internacionais. Em 2019, teve uma em Barcelona para discutir exatamente o manejo sustentável de resíduos plásticos. Depois, a CETESB, agora, em fevereiro, março, a gente teve uma reunião na Lígia Seychelles, que foi a primeira reunião presencial do grupo de trabalho dessa parceria internacional, que envolve vários países, indústria, setor produtivo, ONGs, etc., para exatamente trabalhar nessa questão do resíduo plástico. Então, é uma parceria que tem uma série de iniciativas. A CETESB vem, depois dessa reunião, participando em elaboração de projetos, na conscientização da população sobre esse problema, que isso é importante também, inclusive, para diminuir o consumo, se as pessoas estão mais conscientes disso. E, por último, é a questão do monitoramento. Então, a CETESB pode fazer o monitoramento ambiental da poluição por plástico no mar. Eu acho que você colocou vários elementos que são relevantes, inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhá-la na viagem às Ilhas Seychelles, e, de fato, essa cooperação, ela permite que se estruture elementos para o controle da questão dos resíduos plásticos. Então, foi um trabalho ali com vários países, representações dos diversos países. No caso do Brasil, a representação é o centro regional na CETESB, portanto, é uma representação do Estado de São Paulo, dado também esse trabalho extenso que a CETESB tem. Como foi bem mencionado, nós temos no Estado de São Paulo 97,8% de destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Portanto, nós conseguimos avançar muito em comparação com anos anteriores. E, desde 97, esse avanço é mais sensível ainda em relação à gestão de resíduos de uma forma geral. A própria logística reversa, como a Cláudia mencionou, eu tive a oportunidade, em 2015, à frente da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, de publicar a primeira resolução, vinculando o licenciamento à logística reversa. De forma que, hoje, nós não renovamos licenças, nem concedemos licenças, sem que se faça a logística reversa. São elementos muito importantes. Mas eu queria explorar um pouco desse último ponto que você colocou, que é em relação ao que está sendo pensado para a CETESB, do ponto de vista do monitoramento desses resíduos no mar. Você que cuida dessa área e que tem participado das reuniões técnicas também, a partir da questão do centro regional, qual que é o planejamento para os próximos passos? Certo. O monitoramento é um tema muito importante nas questões ambientais. Então, pelo monitoramento, a gente tem noção do diagnóstico, de qualquer tema que está sendo estudado, se está melhorando, se está piorando. Então, em termos de poluição marinha, seria importante que a gente tivesse essas medições. Para ter uma ideia, se todos esses planos estaduais, de resíduos sórdios, se as políticas públicas que estão sendo tomadas nesse sentido, se elas estão resultando num bom... que seja efetivo, num bom resultado. Então, a gente pode ter uma noção, se está aumentando ou se está diminuindo a poluição por plástico. Não é muito simples de fazer o monitoramento de resíduos plásticos no mar. O ambiente marinho, ele já não é muito favorável a esse tipo de coisa, ele é um ambiente difícil. E não existe nenhuma metodologia já pronta. Inclusive, internacionalmente, tem relatórios que foram lançados no ano passado sobre isso. O que a CETESB está pretendendo fazer? A gente está se capacitando para incluir na nossa rede de monitoramento de águas costeiras, que já existe desde 2010. Então, nós fazemos amostragens de água e sedimento em 69 pontos do estado de São Paulo. Temos uma série de parâmetros medidos de qualidade e seria incluir dentro dessa rede mais um parâmetro que seria os microplásticos. Muito bom. Eu acho excelente esse planejamento e o fato de nós estarmos, como a CETESB sempre faz, à frente. Eu acho que é o estado de São Paulo como um estado pioneiro, mostrando que nós podemos avançar para um novo parâmetro, que é um parâmetro fundamental do ponto de vista de impactos ambientais e até de danos ambientais. Então, eu gostaria, Cláudia, de agradecer pela sua participação no programa Alô CETESB, de dizer da minha admiração pelo seu trabalho. Realmente, são pessoas como a Cláudia, que compõem a CETESB que nós temos no nosso contexto atual. Uma companhia ambiental realmente preocupada com o meio ambiente, mas preocupada em especial com a qualidade de vida das pessoas, com a saúde das pessoas. E a Cláudia referência nesse tema do ponto de vista do ambiente marinho. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar desse programa. Estamos de volta com Alô CETESB, Lixo Plástico no Mar. E agora eu converso com Carlos Silva Filho. É uma alegria recebê-lo, Carlos. E o Carlos é advogado, pós-graduado em Direito Administrativo e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É presidente da ISVA, International Solid Waste Association. É diretor-presidente da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. É também membro do Conselho Editorial do Atlas Global de Resíduos Sólidos e do Atlas Regional de Resíduos Sólidos da ONU. Coordenador-Geral do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, uma publicação importantíssima. membro do Conselho Diretivo da Coalizão pelo Fim dos Lixões, que é coordenada pela ONU na América Latina e Caribe. E é autor, co-autor do livro Resíduos Sólidos, o que diz a lei. E diversos artigos sobre o tema. Carlos, é muito bom recebê-lo. Carlos, que eu conheço há anos, né? Nós trabalhamos aí em diversas situações de interface no tema de resíduos sólidos. Na verdade, somos duas pessoas com uma franca atuação em resíduos sólidos. E eu gostaria, então, de iniciar essa nossa conversa com você nos dizendo um pouco qual a importância do combate ao lixo no mar. Bom, Patrícia, muito obrigado pelo gentil convite. É um prazer estar aqui com você no Alô CETESB. E não só como presidente da CETESB, como também uma das maiores especialistas em resíduos sólidos no Brasil, agora à frente da Agência Ambiental do Estado de São Paulo, e poder conversar sobre esse tema, que é uma particularidade dentro do grande universo gestão de resíduos, mas é uma particularidade da maior importância. A questão do lixo no mar é um problema local que acabou ganhando uma proporção global. Nós temos que entender, e existe um estudo da ONU, um relatório da ONU, e também um relatório da ISVA, que indica que 80% do lixo que vai parar no mar vem das cidades. Então, na verdade, este é um problema da gestão de resíduos nas cidades, que acaba tendo esse impacto no mar. O que nós temos justamente que entender é que a diversidade de materiais que acabam chegando nos corpos d'água e aí desencadeando nos mares e nos oceanos, é fruto justamente do comportamento de cada pessoa na cidade, do descarte de resíduos sólidos na cidade, que infelizmente ainda tem algumas quebras na sua dinâmica, na sua execução. Então, o resíduo descartado de maneira inadequada, falhas sistêmicas no processo de coleta, e principalmente a questão da destinação inadequada desses resíduos, que vão para locais irregulares, lixões e aterros controlados, muitos deles próximos dos corpos d'água, acabam justamente sendo carreados para o mar. E nós temos, então, uma dinâmica com milhões de toneladas de resíduos que vão parar no mar. No Brasil, de acordo com os dados da Abrelp, são 2 milhões de toneladas por ano de resíduos que vão parar no mar, o que daria para cobrir 7 mil campos de futebol. Então, para a gente ter uma noção da proporção, da quantidade de resíduos sólidos que vão parar no mar no Brasil, é suficiente para cobrir a superfície de 7 mil campos de futebol todos os anos. Então, o problema é justamente de proporções enormes, e a questão não é, então, limpar o mar, mas a questão é prevenir que esse resíduo não chegue nos corpos d'água. É perfeito, eu acho que você trouxe dados, e esses dados são muito importantes para mostrar para as pessoas e para os nossos internautas e para quem nos acompanha no programa de hoje, que não adianta pensar que nós vamos limpar, como você falou, o mar. O que nós precisamos é ter uma mudança de comportamento. E eu sei que a Abrelp, claro, tem um interesse muito grande nesse tema, uma vez que é uma associação que trabalha com a questão da gestão de resíduos sólidos e participa ativamente do Programa Federal de Combate ao Lixo no Mar. Então, o que a Abrelp já identificou? Você já tem uma experiência aí durante o desenvolvimento desse projeto que pode, na verdade, nos trazer alguns dados? É, realmente, a Abrelp, como uma associação fundada aqui no Brasil em 1976, com 44 anos, portanto, de atuação, tem a missão de promover o desenvolvimento técnico-operacional da gestão de resíduos no Brasil. E a nossa atuação é pautada na representação das empresas associadas, justamente buscando dar este apoio para essas empresas que são operadoras da gestão de resíduos sólidos no Brasil inteiro, de forma a avançar com as melhores práticas de gestão. Então, nós temos aí uma série de programas, até a Patrícia destacou, a nossa publicação principal é o panorama dos resíduos sólidos no Brasil como fonte de dados, não só para as empresas associadas, mas para o setor como um todo, e identificamos os diversos temas de interesse para que essas empresas possam prestar um melhor serviço e atender a população da melhor forma. Na questão do lixo no mar, que nós iniciamos em 2018, então, aí praticamente dois anos e meio de programa, que nós temos chamado Lixo Fora d'Água, e é uma alegria, inclusive, este projeto ser em parceria com a CETESB, no estado de São Paulo, em que acompanhamos toda essa evolução da pesquisa, começou em Santos, e a partir daí nós pudemos traçar uma metodologia de, primeiro, identificar as fontes de vazamento de resíduos para o mar, e identificar as soluções possíveis para essas principais fontes, capacitar as prefeituras envolvidas, ter todo um processo de monitoramento, e o principal desse programa, e aí que vem, vamos dizer, a parte interessante dessa parceria com a CETESB, que é replicar este programa para todos os municípios. Inclusive, neste momento, Patrícia, nós já cumprimos todas essas etapas em Santos, com resultados incríveis, e estamos elaborando, já praticamente em processo de finalização, um plano de governança para toda a Baixada Santista, para que a gente possa discutir com a CETESB, discutir com os municípios, e a partir dos novos mandatos dos prefeitos eleitos, agora em 2020, implementar essa governança para combate ao lixo no mar ali na Baixada Santista, e depois ampliar para todo o litoral. Muito bom, né? Eu acho que o Carlos nos traz notícias incríveis desse avanço do projeto, mas a Abrelp tem feito a diferença, e você, em especial, Carlos, na condução desse processo, eu acho que é importante ressaltar o papel das pessoas. Então, é a sociedade, o consumidor, cada um de nós, mas também as instituições trabalhando. Aliás, é exatamente o que prevê o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 17 da ONU, que são as parcerias, né? O setor privado, o setor público, representado pela CETESB, as prefeituras, porque se não houver esse ponto de contato com o governo local, também é difícil avançar, né? Agora, você acha que é possível fazer um diagnóstico, ou vocês já têm conseguido fazer um diagnóstico dos tipos, né, de materiais que vão parar no mar no Brasil, no caso do Brasil, vocês que estão aí em contato, em especial, com o litoral de São Paulo? É, nós fizemos, essa é uma parte fundamental desse nosso projeto, iniciamos com essa metodologia em Santos, então, com diversas amostragens, a partir da identificação das fontes de vazamento de resíduos, então, ali em Santos, foram três as fontes principais identificadas. A questão das ocupações em áreas irregulares, a questão dos canais de drenagem, que cortam a cidade em direção ao mar, e as próprias praias, a própria orla, também como uma fonte de vazamento. Identificadas essas fontes, que também são muito similares nas outras cidades que abrangem o programa, nós passamos a estudar qual é o tipo de resíduo que vai parar no mar. Então, fizemos as diversas análises, para você ter uma ideia, a partir de uma metodologia internacional desenvolvida na Suécia, que inclusive é a Agência de Proteção Ambiental da Suécia, que é a financiadora de todo esse projeto, na planilha deles, histórica, já tem 88 itens que foram encontrados nos mares ao redor do mundo. Em Santos, nós encontramos 58, então, para ter uma ideia realmente dessa proporção. Então, desse 58, nós temos 90%, que são plásticos, da mais diversas espécies, e bitucas de cigarro. Então, plásticos com um pouco mais de 50%, e bitucas de cigarro com 40%. Esse é o principal tipo de material encontrado. E depois, quando replicamos o programa nas outras 10 cidades, que fazem parte agora do lixo fora d'água, temos Santos e Bertioga, em São Paulo, temos Balneário Camboriú, no Sul, Ipojuca, São Luís e Fortaleza, no Nordeste, Rio de Janeiro. E agora, mais recentemente, Patrícia, incorporamos Manaus nesse programa. Ah, que interessante. Não como uma cidade litorânea, mas como uma cidade que realmente é ali densamente cortada por corpos d'água. Os rios que cortam ali o coração da Amazônia, com a ideia também de identificar este problema, e depois trazer para outras cidades que tenham esta mesma conformação. Eu acho que faz muito sentido, porque você entra naquela ideia das praias de rio também, e a grande questão, como o Carlos está colocando para nós, é a atuação individual. Se 50% são bitucas de cigarro, ou os outros quase 50%, os resíduos plásticos, significa que cada um de nós pode fazer a diferença, pode colocar isso no saquinho, separar, né, e depois dar a destinação, enviar para uma destinação adequada, desviando então, e deixando, né, de permitir que esse resíduo, de fato, vá para o mar. Eu acho que cabe a cada um de nós. Mas você, em toda essa análise, vocês como a Brelp, em toda essa análise, vocês identificam ações que são mais efetivas no combate ao lixo no mar, como vocês têm visto isso nesse período que já são praticamente dois anos, né, de trabalho? Dois anos e meio de trabalho. Então, acho que é bom, porque tem dados já para apresentar. É, realmente, o que nós observamos é justamente esse fator, primeiro, do cidadão, que precisa ter uma ação proativa e atenciosa com o descarte dos seus resíduos para evitar que uma série de materiais tenha esse destino inadequado. Então, por exemplo, nós identificamos que a principal fonte de vazamento de resíduos no mar no Brasil são justamente as áreas de ocupação irregular. Seja, por um lado, porque essa população ainda não tem uma consciência dos impactos de um descarte inadequado, seja, por outro lado, porque essa população não é atendida regularmente com os serviços e a infraestrutura necessária para uma coleta de resíduos sólidos. Então, nós temos que olhar pelos dois lados. Como prevenir? O que nós observamos, por exemplo, na amostragem dos resíduos recolhidos das praias, do mar, dos mangues, porque fazemos essa análise nos diferentes ambientes, é que existe uma grande participação de itens de uso pessoal. Então, por exemplo, na questão dos plásticos, o que mais chama a atenção são as hastes flexíveis e aquele, que a gente chama comumente do pino, o ependorf. O que mostra que, além de ser um problema ambiental, é um problema social, que é um problema social em relação a descarte de resíduos e em relação à própria questão ao uso de entorpecentes, que acaba ali contaminando esses recursos hídricos. E o que nós fizemos a partir justamente desse embrião de Santos, foi desenvolver ações específicas para cada uma dessas fontes de poluição. Então, por exemplo, em Santos, tivemos a ação na praia, que foi a operação areia limpa, em que providenciamos um mobiliário de praia, providenciamos novos equipamentos para o uso dos banhistas e dos comerciantes para evitar os descartáveis na praia, com um sucesso enorme no verão 2019 e 2020. Fizemos ali o acompanhamento da instalação e monitoramento das ecobarreiras nos canais de drenagem e agora, recentemente, até numa próxima oportunidade, eu quero ter a alegria de apresentar os resultados, Patrícia, acabamos de concluir um projeto que se chama lá em Santos Beco Limpo, que foi no DIC da Vila Gilda, nas Palafitas, em que nós, juntamente com a comunidade, com a sociedade civil organizada desta área, pudemos desenvolver uma ação que buscou ter a infraestrutura para um descarte adequado de resíduos sólidos nessas Palafitas, o recolhimento desses materiais para que eles não sejam mais lançados pelas janelas dessas moradias nas Palafitas, tendo destino diretamente o mar. Foi incrível o engajamento da população, foi incrível a adesão e o resultado que esse processo trouxe, mostrando que sim, como você já mencionou, através do conceito de parcerias, sociedade civil, moradores, cidadão, organizações sociais e poder público, é possível fazer essa diferença e reverter uma prática até então inadequada. Fantástico, acho que essa experiência da Abrelp, ela é muito interessante, ela contribui muito, inclusive, para a evolução das políticas públicas, para mostrar também para o poder público de que forma esse tema pode ser trabalhado para atingir os seus resultados, para que de fato haja uma efetividade e uma redução no volume de resíduos que vão para o mar. E a Abrelp está de parabéns, muito bom, muito bom esse trabalho. Inclusive, nós acompanhamos a própria Abrelp em viagem à Suécia, nós tivemos a oportunidade de enviar Potenza, que trabalha há muitos anos na área de resíduos, justamente para depois trazer todo esse conhecimento para que ele seja incorporado na atuação da própria CETESB. Agora, nesse período de dois anos e meio, vocês adquiriram muito conhecimento e dados e diagnóstico, enfim, e aí fica aquela pergunta final, o que a Abrelp pensa dos próximos passos em relação a esse tema? Não só na atuação da própria Abrelp, mas na relação com o poder público, de que forma nós podemos, de fato, avançar no tema? Essa é a pergunta que nós nos fazemos todos os dias. E é interessante esse ponto que você destacou, Patrícia, desde a assinatura do acordo de cooperação que foi entre a Abrelp e a CETESB, assinamos em Bertioga, dando esse avanço nessa etapa, a participação da CETESB aí na pessoa do Potenza tem sido fundamental para toda a estruturação desse projeto. Ele tem participado conosco e trazido a experiência do órgão ambiental e também recebido de outro lado em todas as fases desse projeto, na questão do processo de criação da Operação Alheia Limpa, da concepção desse projeto do Beco Limpo, para que a gente possa justamente fomentar as políticas públicas. Então, como próximos passos, a nossa ideia é que os resultados desse projeto possam dar origem a políticas públicas de âmbito local e regional do combate ao lixo no mar, entendendo, e já falamos disso, o lixo não tem fronteiras, ele não tem barreiras que impedem justamente essa transposição do corpo hídrico que começa no município e termina na praia de outro município, de uma unidade de destinação irregular, muitas vezes, que está num município diferente, acaba recebendo todo esse impacto, então nós precisamos ter essa visão. E agora, justamente a partir de todo esse conhecimento, nós estamos formatando as metodologias para que um maior número de cidades no Brasil e no exterior, porque esse é um projeto internacional, possam se apoderar de tudo isso que nós estamos construindo. Então, já fizemos, por exemplo, uma trilogia de vídeos tutoriais de como fazer a coleta e análise de resíduos nas praias. Então, justamente para estabelecer uma metodologia padronizada, que nós tenhamos uma base de dados uniformizada. A gente sabe que em resíduo, um dos principais problemas é ter informação uniformizada, atualizada e ampla. Então, esse foi o primeiro ponto. Estamos, como eu disse, finalizando esse plano de governança regional para a Baixada Santista, mas que vai poder se aplicar em outras realidades. E também, nessa nova etapa, trouxemos os municípios da Bahia, da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, para ter o mesmo enfoque, como estabelecer uma governança regional para combate ao lixo no mar. E o terceiro passo nesse âmbito de avançarmos é um sistema de monitoramento permanente, para que a gente possa, a partir da base de dados que nós temos, ou seja, da situação atual, aplicadas essas soluções previstas no projeto, monitorar a constante evolução desse tema e o nosso grande sonho, que realmente não tenhamos mais resíduos indo parar no mar. Fantástico, muito bom ouvi-lo, Carlos. Eu gostaria de cumprimentar a Abrelp, na sua pessoa, mas dizer também da importância de você atualmente presidir a ISVA, que é essa Associação Internacional no Monitoramento e na Gestão de Resíduos Sólidos, porque isso faz com que um projeto como esse desenvolvido no Brasil possa ser replicado também em outros países. Então, tem um valor muito grande. E eu gostaria de agradecer por sua presença no programa Alô CETESB, dizer que é sempre uma alegria vê-lo, ver o seu trabalho, que é um trabalho muito diferenciado, que tem auxiliado muito, não só o nosso Estado, mas o nosso país, avançar no tema da gestão de resíduos sólidos. Fica aqui registrado o meu muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia, é sempre um prazer muito grande conversar com você em qualquer oportunidade, estarmos juntos e agradeço o convite e também não poderia ser diferente em parabenizar essa gestão à frente da CETESB, que como você já desde o início mencionou, trazendo a agência de portas abertas para a sociedade. nós nunca tivemos realmente tanta abertura e realmente cooperação e proximidade com o órgão ambiental do Estado de São Paulo, que é o órgão ambiental que realmente traz o exemplo, que coloca o Estado de São Paulo na vanguarda em termos, em todas as questões ambientais, mas especificamente no resíduo sólido dá um salto de qualidade e esperamos cooperar muito mais, não só na sua pessoa, mas também na pessoa do governador João Dória com todo o Estado de São Paulo e que possamos expandir essas experiências para o Brasil, para a América Latina e, como você disse, por meio da ISO para o mundo todo. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigada. Estima-se que o sistema dos plásticos dobre a poluição plástica até 2030, sendo os oceanos os mais visivelmente afetados por tal poluição. Nos próximos 15 anos, estima-se que o ciclo de vida atual do plástico resulte em quase o dobro da quantidade de plástico acumulada nos oceanos entre 1950 e 2015. A poluição plástica dos oceanos pode chegar a 300 milhões de toneladas métricas até 2030, considerando as atuais projeções de crescimento populacional, de PIB per capita e na atual geração de resíduos plásticos per capita. São resíduos suficientes para produzir o equivalente a 11 trilhões de garrafas plásticas de 500 ml. Além disso, a poluição terrestre pode ser muito maior em 2030, uma vez que evidências recentes sugerem haver quatro vezes mais plástico nos ecossistemas terrestres que nos oceanos. O Brasil produz 11,35 milhões de toneladas anuais de lixo plástico e recicla apenas 145 mil toneladas, ou seja, 1,28% do total. O país está em quarto lugar entre os maiores produtores de lixo plástico e um dos que menos fazem reciclagem entre os dez maiores poluidores, que são Estados Unidos, China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, Alemanha, Reino Unido, Japão e Canadá, ocupando respectivamente do primeiro ao décimo lugar. A pesquisa do WWF foi baseada no Water Waste 2.0, a Global Snapshot of Solid Waste Management 2050, um estudo do Banco Mundial. Ela também analisou dados de mais de 200 países. O Brasil só perde para os Estados Unidos e a China as maiores potências mundiais. Os maiores produtores de lixo plástico, os norte-americanos, reciclam 34,6% do lixo plástico. Contudo, a produção anual é muito alta, mais de 70 milhões de toneladas. Já a China recicla 21,92% das 54,7 milhões de toneladas que produz por ano. Atualmente, em fase de estruturação no nosso país, os sistemas de logística reversa são uma parte fundamental da estratégia do governo do Estado de São Paulo para aperfeiçoar a gestão de resíduos em seu território. Além de serem uma das prioridades de atuação da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, nessa agenda. Temos termos de compromisso firmados com a ABPEC, a BIPLA, a BIMAP, a BIA, a BRAB, a BIR, SINDESERV, a BIOV, a BIPET. São todas entidades setoriais fabricantes de produtos comercializados e embalagens plásticas. Também é importante notar que entre 2018 e 2019, o número de empresas situadas em São Paulo que estão inseridas em planos de logística reversa cresceu 44%. Esse número representa mais de 1.800 empresas instaladas no Estado e mais de 2.800 empresas que atuam no Estado de São Paulo. Além disso, a CETESB não licencia nem renova licenças de empresas que não tenham inserção em planos de logística reversa. Mas, por fim, o mais importante é lembrar que a nossa atitude individual, cada um como consumidor, é que pode, de fato, fazer o começo de uma verdadeira mudança. Eu aguardo vocês no próximo ALO CETESB. 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 Obrigado.